Oi, bem-vindos a mais um vídeo, sou a Marina Guttler e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o tutorial dessa make aqui que eu usei pra fazer a resenha de toda a linha lábios da Marissade, deixa eu ficar mais um pouquinho pra cá pra vocês verem Inclusive tem um pedido especial da Duda Vaz e também da Ingrid BS, vou deixar os comentários delas aqui embaixo Um beijo e muito obrigada pela sugestão E vocês já sabem, toda vez que vocês tiverem uma sugestão, por favor me mandem nos comentários que eu vou amar gravar aqui pra vocês E sim, é uma maquiagem bem carinha verão, super tendência E eu vou começar aqui, eu tô agitando este Glow Now da Marissade, que é o tom rosé E ele tem um brilhinho bem fininho, inclusive tem resenha dele aqui também no canal Então como que eu começo? Vou jogar aqui pra trás, dou uma distância e já dou umas borrifadinhas no meu rosto Ele tem ácido alurônico, ele também vai ajudar na preparação da pele Então por isso que eu gosto de usar ele como preparação de pele Você pode usar ele também nas etapas da maquiagem, mas eu gosto ou no começo ou no final Talvez no final eu jogue um pouquinho, mas se bem que eu já comecei, então não vou E olha que lindo, eu amo isso aqui Agora eu espero secar Preciso comprar aquele ventiladorzinho que eu tô falando pra vocês, ó Já esperei secar aqui, então agora eu vou vir com o meu hidratante Esse hidratante aqui é maravilhoso, ele é da Belcol Adoro esse hidratante, adoro porque ele é fluido Então olha só, vendo? Bem fluido Absorve rápido pela pele Minha pele que é mista, ama E aí vocês vão me perguntar, Marina, você já não aplicou outro produto que tem propriedade de hidratante? Sim, mas gente, esse produto aqui, ele não vai substituir o seu hidratante, tá bom? Então ele pode até ajudar na hidratação da pele, a preparar, deixar essa maquiagem mais bonita Mas não substitui seu hidratante E esperou o hidratante secar, agora o que você vai fazer? Hoje eu tô aqui um pouquinho mais de olheira O pessoal tá trabalhando bastante, viu? E aí eu vou vir com o corretivo da Nars, que é esse aqui Com o objetivo de camuflagem, então eu vou aplicar antes da base Um pinguinho só E aqui eu vou espalhar com o dedo mesmo, só nessa regiãozinha minha, onde eu quero camuflar a minha olheira Se eu não estivesse com a olheira um pouquinho mais profunda, o que eu faria? Eu já viria com a base e o corretivo por cima direto E essa região aqui, ó, apliquem com o dedinho super leve Até uso anelar, se vocês quiserem, tá vendo? E olha como já dá uma boa camuflada na olheira Agora eu vou vir com a base da Nina Secrets Essa base aqui, eu simplesmente amei o acabamento dela É super glow e ela também é super fluida, super tranquila de ser aplicada Se você quiser uma maior cobertura com essa base, você pode aplicar com os dedos Mas como eu quero uma cobertura um pouco mais natural Eu já vou vir com a esponjinha Dando batidinhas E olha como é muito bonita a cobertura dessa base Inclusive tem resenha aqui dela também Se vocês quiserem assistir Minha esponjinha está úmida Pra vocês verem Lembrando vocês que essa base, ela tem um acabamento super glow Então se você não gosta de acabamentos glow Mas é super glow real Então não comprem essa base, ok? E aqui pra não sujar a raiz do cabelo, o que você faz? Tá vendo essa parte mais limpinha da esponjinha? Você vira ela, assim, dando umas batidinhas, sabe? Sim, só pra não sujar seu cabelo Também já dá uma continuidade com a raizinha do seu cabelo Corretivo da Too Faced Que eu tô amando esse corretivo Inclusive eu também deixei um post dedicado só ele no meu Instagram Que realmente ele é muito bom E aí, gente, a pele glow pra 2021 Super continua em alta, viu? Aqui eu vou aplicar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui Pra iluminar meu rosto Vocês vão ver que essa make é super tranquilinha de fazer Super fácil Inclusive eu uso ela bastante no meu dia a dia Que eu gosto E olhem a cobertura desse corretivo Sério Como eu já corrigi aqui Então eu posso vir com o corretivo mais claro iluminando Quando você faz a correção correta Olha só como vem, assim Sobe o seu rosto Digo assim Ai, não é sobe o seu rosto Eu não posso dizer Ele já camuflou muito bem essa região Então quando você vir com o produto iluminando Não vai ficar com aquela cara de, tipo Olheira mal preenchida, sabe? Ou acinzentada E aí quando vocês estão aplicando corretivo E vocês aplicaram muito como eu apliquei aqui Pega um papelzinho ou um guardanapinho Vai tirando o excesso da esponjinha Eu tô com o meu aqui, então eu vou tirando Então também a performance do corretivo não vai ficar legal no seu rosto Senão vai ficar muito corretivo E deixa sempre bem esfumadinho aqui nessa lateral Aliás, eu tenho até esponjinha aqui Pequenininha, não sei porque eu usei essa grande Mas tá tudo bem, né? E se você não conhece Essa aqui é a segunda esponjinha da Marissa Art Que é a Sister Blend Essa aqui é a Flat Blend E essa aqui é a segunda avançada Que é ótima também pra aplicar o corretivo e pôr no rosto Ou às vezes espalhar também um blush cremoso Que eu gosto bastante também E como estamos falando de uma make mais verão Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma bronzeada no meu rosto E aí pra isso eu vou usar este pozinho aqui da Tracta Que eu tenho gostado bastante Primeiro que ele é bem grande, como vocês podem ver aqui E ele é super fininho Já tem uma cintilância Fica super bonito A cor que eu estou aqui é a cor Gold 19 Pegar uma quantidade bacana aqui Ele já vem bastante Tirar sempre o excesso Ou aqui na mãozinha Ou bate o pincelzinho E aí eu vou começar a construir esse bronze no meu rosto Se você quiser usar ele sozinho também fica super lindo Eu adoro esse produto aqui E aí eu gosto de construir sempre aqui na lateralzinha Como se fosse um contorno mesmo Mas como um pouquinho mais escuro que o contorno Pra dar essa bronzeada e essa sensaçãozinha mais carinha de praia Ou você pode vir dando batidinhas Ou você pode com a mãozinha bem leve Fazendo esse movimentinho aqui Eu gosto de ir dando batidinhas Porque eu acho que o produto adere um pouco mais na sua pele E aí quando você quer esfumar Aí você vem fazendo esse movimentinho com a mãozinha bem leve, tá? Você vê ainda? Já dá uma diferença Já dá uma luz, uma sombra no seu rosto E aqui no nariz Eu vou vir só com essa parte de desenho do pincel Fazendo esse movimentinho Só pra dar um contorninho Aí vocês estão vendo que tá tudo marcado o corretivo aqui, né? É o que a gente faz agora Tira esse corretivinho Dá mais uma batidinha aqui abaixo Só pra ver que não tem nenhuma linha, né? Bacana que eu tava falando aqui Um monte enlouquecida E aí não tava gravando Então eu tava... Não sei se eu peguei essa parte Então eu vou falar de novo Eu peguei um pouquinho do pó aqui da Riri Peguei a esponjinha, baby Bonitinha E eu estava aplicando aqui na parte do corretivo Uma quantidade bem bacana de produto Inclusive foi até muito Aqui também já tô até aproveitando que tem aqui Sempre tirem o excesso pra não ficar exagerado assim Passa de conto, pera aí E já venho tirando o excesso com o pincel e a mãozinha bem leve É bom que se você já faz esse movimentinho assim O que que acontece? Você já tá também delimitando o seu contorno Então você já não tá deixando o seu contorno tão marcado aqui E depois a gente vai passar aqui embaixo também Mas aí aqui embaixo você já pode pegar o finalzinho que tá no seu pincelzinho E já fazendo esse movimentinho também Que ele já vai ajudar a não descer tanto o contorno Gente, tem tanto detalhe que eu tô falando aqui pra vocês Mas no dia a dia você faz isso aqui em 5 minutos, viu? Juro! Agora vem o truque Eu vou pegar o Just Glow Que é muito maravilhoso também E vou aplicar antes do blush Então eu vou pegar uma quantidade bem interessante do produto Também tem resenha dele aqui no canal E aí eu vou aplicar em toda a região do blush Vou descer ele aqui Esse iluminador ele é muito maravilhoso Não precisa sair em toda a região do blush também não, tá? Pode ser um pouquinho acima aqui assim na maçãzinha Pra você já ter um brilhinho na sua pele Maravilhoso! A dia que você entregou de aplicar com o dedo assim, ó Aí aqui abaixo da sobrancelha Aí você já até faz aqui na boquinha também Agora eu vou vir com o First Love Que é esse blush maravilhoso Que também tem resenha aqui no canal Vocês viram que praticamente todos os produtos que eu tenho aqui Eu fiz resenha, né? Basdanina, o gloss, os iluminadores, o blush Tá tudo aí, tá tudo aí pra vocês Mãozinha leve também porque este danado aqui é pigmentado E aí quando você fizer isso que eu tô falando pra você do blush por cima do iluminador Ele já vai te dar uma cintilância Não mais champanhe, mas sim uma cintilância rosa, tá vendo? E aí fica muito maravilhoso E aí, amiga, eu caprichei aqui no blush, entendeu? Chinelada molde on E assim vai Eu gosto sempre de subir o blush um pouco mais aqui na lateral Meio anos 80, sabe? Já dá até uma puxadinha pra cá E aí você pega o pincelzinho, assim Faz assim, ó Ó, que ótimo Que já ficou, ó Super carinha do verão Música de Felipe de Long É, a música do verão É, gente, vocês não precisam ouvir cantando, né? Eu sou boa na maquiagem agora Cantando Ah, amiga É ruim, né? Nossa amiga, esse pozinho fino aqui que eu usei como contorno Já pega um pouquinho dele Tira o excessinho E aí você vai fazer tipo um côncavo Bem bonitinho E quem gosta bastante desse estilo de maquiagem que eu tô fazendo aqui hoje É a Ana Paula Cibre Deixa eu deixar uma foto dela aqui lindíssima E aí o que ela faz de frente aqui é, por exemplo Ela faz o côncavo Mas aí depois ela vem com uma sombrinha laranja Ou rosinha Nessa região aqui que fica linda Sobrancelha eu só vou jogar lá pra cima Vocês sabem que eu tenho microblending Então só vou jogar ela aqui E aí na boca No vídeo eu usei o... Cadê? A cor Nildmi Que é essa aqui só E apliquei Mas aqui eu acho que vai ficar mais bonito Se a gente fizer o seguinte Eu vou dar uma contornada nessa minha boca Mas aí vem um truque pra vocês Só contorno na borda Um pouquinho mais pra fora Deixa meio marcadinho Assim que a gente vai fazer um tchutchutchu aqui Beleza, eu contornei a borda, tá vendo? Agora você vai pegar o seu dedozinho E vai fazer esse movimentinho aqui, ó Pra dentro Mesma coisa do outro lado E embaixo Faz assim Tá vendo que vai ficar um lápis esfumado? E olha que lindo Aí você já demarcou Já contornou bem a boca Aí você vem com o seu miglis Hoje eu vou usar... Ah, vou usar o que eu usei no vídeo? Será? Não Vou usar o outro Que eu gostei mais agora Aí você pode usar o must have No vídeo eu usei apenas a cor Nildmi É... Sozinha Sem nenhum lápis Sem nada em volta, tá? Mas acho que aqui vai ficar mais bonito assim Aí pega o brulhazinho Senti falta de duas coisas aqui na make Tô abrindo aqui o meu... Eu falo pra vocês, né? Que eu guardo tudo com as embalagens bonitinhas Inclusive com a capinha Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho aqui Vou aplicar neste cantinho aqui, ó Interna do olho Pra já dar uma iluminadinha Fica lindíssimo Mais um pouquinho Porque a gente gosta de brudinho E agora eu vou aplicar a máscara de cílios Eu vou usar uma diferente hoje Ela é muito boa também Deixa os cílios bem pretinho Bem grandzinhos Do jeito super grande A gente ama E aí? Pra você? Nossa, a gente tem umas musiquinhas Que ficam na nossa cabeça, né? E olha como ela já fica bem linda Bem grandona Vou aplicar uma segunda camadinha Deixa eu esperar ele dar uma secadinha E eu gosto desse aplicador Porque eu gosto que ele afasta Bem os cílios Deixa os cílios bem definidinhos E também dá volume E ele é ótimo mesmo Olha como que é o aplicadorzinho Tá vendo? Aqui embaixo só vou dar uma encostadinha E pronto Você já tem o tutorial da make Que eu usei Agora você joga o cabelo Faz uns cachos E tudo certo E prontinho Bem pele iluminada E bastante iluminador Blush bem avermelhado Que te dá essa carinha de vida Cantinhos internos iluminados Ai eu amo Volume nos cílios Boca com gloss Eu tenho tendência aqui nessa maquiagem Pra 2021 Espero que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários E fiz o tutorial com todo carinho pra vocês Inclusive é uma maquiagem Que eu uso muito no meu dia a dia Que eu gosto E me contem aqui também se vocês gostaram Vocês já sabem Que eu sempre falo pra vocês Já deixa o joinha do amor Se inscreve aqui no canal também Já ativa as notificações Pra vocês não perderem nada Nadinha de nada E também me acompanhem lá no Instagram Viu? Um beijo Tchau Tchau